Estamos aqui com a ativista iraniana Shirin Ebadi, Prêmio Nobel da Paz de 2003. Ela foi a primeira mulher a ser juíza no Irã, mas desde a Revolução Islâmica ela perdeu esse cargo e se tornou uma defensora dos direitos humanos no país. Ela está no Brasil para falar dessa luta pelos direitos no Irã e ela tentou ser recebida pela presidente Dilma. Senhora Ebadi, a senhora ficou decepcionada em não ser recebida pela presidente Dilma? Eu tinha vindo para o Brasil para transmitir a mensagem de amizade e agradecimento do povo do Irã à presidente Dilma. Mas agora que esse encontro não foi possível, por qualquer motivo, eu quero que vocês façam isso, vocês transmitam essa mensagem. Qual é a sua opinião nesse momento sobre a atuação do Brasil com relação ao Irã? No ano de 2010 o Brasil apoiava o governo não democrático do Irã. Mas desde aquele ano não apoia mais, não oferece mais seu apoio ao governo iraniano e na Organização das Nações Unidas vota a favor do povo do Irã e contra o governo do Irã. O Brasil também apoia a questão dos direitos humanos no Irã. Por exemplo, no caso da Sakine, que tinha sido condenada e sentenciada a apetrejamento. O povo do Irã também está muito feliz por essa mudança na política do Brasil e por isso que eu tinha vindo ao Brasil para agradecer ao povo do Brasil e ao governo também. Na justiça iraniana, as mulheres ainda são consideradas inferiores? Ou seja, a palavra delas vale menos que a dos homens? Mais que 65% dos estudantes universitários e muitos dos nossos professores universitários na verdade são mulheres. Há mais que 50 anos as mulheres no Irã têm direito a voto. Isso aconteceu antes que o direito a voto tivesse dado às mulheres suíças, por exemplo. As mulheres iranianas têm presença e participação em todas as áreas profissionais e políticas. Mas infelizmente, apesar da alta posição da mulher na cultura iraniana, o regime islâmico legislou muitas novas leis discriminatórias contra a mulher. Eu vou descrever algumas dessas para vocês. De acordo com a lei, o valor da vida da mulher é metade do valor da vida do homem. Por exemplo, se um homem e uma mulher saírem à rua e forem assaltados ou sofrerem um acidente automobilístico, sofrendo os mesmos ferimentos, o valor de indenização que seria pago ao homem seria duas vezes, seria o dobro do valor que seria pago à mulher. Estas leis não estão de acordo com a situação da mulher na cultura iraniana. E é por esse motivo que as mulheres do Irã estão contra o governo da República Islâmica. Sobre as revoltas árabes, a chamada Primavera Árabe, gostaria de perguntar para a senhora qual é a influência, se é que há ou haverá alguma influência deste movimento pró-democracia no mundo árabe para a situação no Irã. E mais especificamente, a situação na Síria, que é um regime aliado do regime iraniano, se a senhora acredita que a onda de protestos na Síria pode também influenciar de alguma maneira a situação no Irã? Se os países árabes muçulmanos se transformarem em democracias, obviamente isso vai ajudar, vai ter uma influência importante no Irã. E o mais importante talvez é a situação da Síria, que é um país que é o único aliado do Irã na região. E quando o povo sírio se levantou em contra do governo, em contra da ditadura do Assad, inclusive o governo iraniano mandou tropas para ajudar na repressão do povo. E a queda do Assad e o progresso da democracia na Síria seria muito importante para o progresso da democracia no Irã. Democracia na Síria, para a democracia no Irã, é muito importante. O caso Sakine causou uma grande comoção no mundo e também no Brasil. Queria perguntar para a senhora se ainda é comum mulheres serem apedrejadas, homossexuais enforcados ou esses casos são exceções? Vocês querem dizer uma pessoa por mês, se isso acontece a cada mês? A resposta é não. Mas essas penas existem nas nossas leis e algumas pessoas sofrem sobre essas penas a cada ano. E como a senhora vê a atual disputa de poder dentro do regime iraniano? De um lado o presidente Ahmadinejad, do outro os ayatollahs, o Ayatollah Khamenei, um racha aparentemente no campo conservador iraniano. Onde isso vai parar e se isso pode oferecer uma chance, uma oportunidade para a oposição, para um possível regime democrático? O Ahmadinejad antigamente contava com o apoio do líder Khamenei e por isso nas eleições do 2009, eleições fraudulentas, ele conseguiu chegar ao poder. Agora, dois anos depois, há um conflito aberto entre os dois e eu tenho que dizer que esse conflito pouco tem a ver com o direito das pessoas e, na verdade, trata-se de poder político. E, naturalmente, essa diferença leva ao enfraquecimento do governo e quanto mais fraco o governo ficar, mais fica fácil para o povo ter vitória em termos da democracia. Muito obrigado. Agradecemos a presença aqui na TV Folha da ativista iraniana Shrin Ebadi, Prêmio Nobel da Paz de 2003. Obrigado.